Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente está montando uma garagem aqui, onde eu tenho uma situação que eu não posso cortar as paredes para embutir o frechal. Então nesse caso, nos cantos, a gente fez um acabamento com meia esquadria, trabalhei com parafuso para poder fixar essas peças. E eu queria explicar para vocês como que eu fiz os encaixes desse canto. A gente está aproveitando que hoje não tem ninguém aqui na obra, os dias anteriores foi difícil de gravar, porque o pessoal estava sempre com a bitorneira ligada, então ficava difícil da gente gravar o áudio. Vamos fazer o seguinte aqui, eu tenho duas sobras de peça e eu vou explicar passo a passo para vocês como que eu fiz aquele encaixe. Primeiro passo aqui pessoal, a gente vai traçar um ângulo de 90 graus e marcar o centro da peça. Minha peça tem 19, vou colocar 9,5 aqui. Vou cortar aqui pessoal, com a serra 90 graus, como se fosse fazer uma meia madeira normal, vai sair essa parte aqui e vai ficar a espéria do lado de baixo. Lembrando pessoal que embora eu esteja fazendo aqui sem olhar muito o lado da peça, esse aqui seria o lado de baixo da peça. Agora eu vou inclinar a minha serra e vou fazer esse corte aqui com a serra em 45 graus. A minha serra vai passar no mesmo alinhamento que eu fiz o corte em 90 graus. Esse lado está pronto, agora eu preciso fazer a outra para ela vir cobrindo por cima aqui, para ela fazer o ângulo de 45 por baixo e ela ficar de apoiar em cima aqui. Por qual razão que eu não fiz as duas de 45 e simplesmente parafusei na parede? Esse apoio aqui facilita muito o meu trabalho quando eu estou montando, antes de eu colocar os parafusos. Então eu prefiro fazer dessa forma. A hora que eu vou descer a peça ali paralelo com a parede, esse apoio aqui não deixa que a peça desça demais ou então passe direto e acabe escapando. Isso aqui facilita o meu trabalho. Então vamos fazer o outro lado agora. Aqui do outro lado, mesma coisa. Eu vou traçar um risco no esquadro. Marcar o eixo. Aqui eu vou usar esse modelo aqui que é da mesma peça que eu fiz da outra lá, para me delimitar o tamanho aqui. Agora o processo é inverso. Eu vou cortar primeiro em 45 até aqui, depois eu vou fazer esse corte em 90 graus e esse corte em 90 graus. Por que que eu levanto um pouco a serra quando eu estou fazendo esse corte aqui para a serra? Para a serra não passar, está vendo? Eu dou uma levantadinha na serra para ela não passar aqui, para não ficar passando do limite do corte do lado de lá. Finalizamos o corte. O corte aqui, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, é que eu vou montar ela de ponto cabeça aqui para vocês entenderem. Ela vai ficar dessa forma aqui. Esse lado aqui é o lado de baixo, ela está ao contrário. Por qual razão que eu acho interessante fazer dessa forma também? O espigão, ele entra aqui também em ângulo. Então, quando você olha de baixo, você vê que está encontrando todos os ângulos. Fica uma visão bonita do espigão no encontro com o frechal. Está ok? Dica simples. O pessoal me cobra às vezes de mostrar o passo a passo de algumas coisas simples. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado pela presença em mais esse vídeo. Que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre. Grande abraço, pessoal. Legenda Adriana Zanotto